Olá pessoal, bem-vindos àquele que eu acho que é o último episódio de Final Fantasy VII Remake. Não é o último episódio, mas a ver se estamos à volta neste vídeo. No último episódio tive que cessar a cena numa parte muito emocionante. Estamos no fim do penúltimo capítulo, acho que depois deste fight acabamos este capítulo, que não sei qual é que é, mas depois vamos para o final. Para o capítulo final. E aí, portanto é que tive que parar aqui para fazer alterações, porque este fight é só com o Barret Kairit. E acho que o correto também está com a gente, está ali em baixo, dá para ver ali os cabelinhos dele? Está em baixo ali? Exato, viram? E pronto, começamos logo a bombar. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. A gente tem que destruir estes drones todos. E estas cenas aqui protegem. Oh, shit. Oh, shit. Socia, tens é que darem um regen no Barret. E vamos também fazer um eixo no Barret. Porque ele é a nossa principal damage source. Temos que destruir estas cenas, pelo que eu estou a perceber deste boss. Temos que destruir primeiro estas cenas. Que são as cenas que estão a dar o escudo ao gajo. Ok, está um destruído. Vamos continuar aqui protegidos por este escudo. Oh, shit. Oh, shit. Oh, é, te convém. Ui, que ela cura de caraças. Eu não sei até quando é que isto aqui irá aguentar. Ok, ela tem que ser na cheia. Joy of Judgment. Ah, ok. Eu não tenho o acesso. Se calhar tenho com ela. Ok, vamos já eliminar isto. Não. Eu não tenho o acesso. Spells, não. Abilidade. Será que... Ah, eu não tenho o acesso. Ok, mele, attack, rabid, defilte, stagger, gouge. Strands, elemental, defense, protocol, attacks of those of... Stagger, ah, ok. E se não dá o stagger, temos mesmo que ir à pancada. Melee, attack, rabid, defilte, stagger, gouge. But magic and long range attacks have no effect. Ok, lei, moon. Magic and long range attacks. Melee, attack? Eu não tenho melee attacks. Shit, como é que eu derroto este gaj? O que você quer dizer? Can you take over for me? Sim, eu vou fazer. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Eu não tenho aquele cão. O que é isso? 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 Ahm... Spells, cura... Damn, son! Volte ao bom agora! Este merda não tira muito. Não! Ok, isto tira muito pouca energia. Eu não vou deixar você. Wow! Eu vou cuidar de você. OUCH! Não! OUCH! O que somos é que a gente tem? Chocobo Cheek. Chocobo Cheek. Vamos demandar com Thunders no focinho. Como é que é Drifle? Está-se bem ou não? Ganda gadelha sócio. Estão a ver aqueles bebês que nascem com ganda cabelo? Ah eu estou imune. Ops. Estão a ver aqui uma cena. Ops. 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 Não me diz o que é que faço se eu destruir as rodas. Summon. Abilidade. Ops. 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 12 0000 km. Ops. 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 Vamos lá. Oh, shit. Really? Ok, não dá para proteger daquela bosta. Não dá para proteger. Got some fight left in you? We've got to get through this. Got to heal first. Let's pick up the pace. Let's go. 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 Você tem isso! Eu vou cuidar deles! Por que você não levar o caminho? Essa é a sessão! Ele vai mudar o caminho! O que você está fazendo? Eu vou mostrar o que você está fazendo! Isso não parece bem! Você tem o que você faz! Entendeu em cima? Tem a sessão! Oh shit You've got this I'm coming Woo Damn, does it feel good to be alive? Quiet, but we could still die later tonight Cloud and Tifa could be dead already The hell they are Then we need to find a way we can all escape and quickly You're right, let's go Woo, ok, that was harsh Tipo 20 minutos para matar um boss Assim é que é bom Ok, e aquele scudo se eu tivesse usado desde o inicio eu tinha facilitado, bué Iria estar sempre do lado da Aerith A controlar a Aerith Muito bom Should I go away? Maybe yes Let´s go Humm, aquela moto ali atrás, suger alguma coisa. O que temos que fazer agora é encontrar os outros. O que temos que fazer agora, senhor? Sim, eu consigo ver isso. Foi apenas uma questão de tempo. Aqui estamos. Hum. 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 Oh, damn it. Everyone, get in! Let's go! Stop them, you fools! Don't let them escape! Stop! 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 Let's roll! Ok! Por que ele sempre tem um... Uau! Uau! Por que não lhe deu o carro da também no focinho ao Iron Winger? Ou ao Iron Iron... Iron Iron... Iron Iron Iron. Ok, esta parte eu lembro. Está como na original. Agora vamos acelerar. Eu sabia que esta parte havia no jogo. Senão eles não iam estar a acrescentar uma cena de motas no inicio. Que não existia na original. Para não meterem esta parte agora. Isto é o teu amigo, sócio. Isto é o teu amigo, sócio. Minha espada, pá. Ok, a moto ainda percebe que aguenta aquela queda. Agora a carri-pana desmontava-se toda. Acho que eu pus uma cubarrate lá em cima. O Labyrinth Dog não sei quanto é que pesa, mas... Posso ir ver no manual do jogo original, se quiserem. Não sei se diz lá. Sei que tinha lá dados sobre... As personagens. Ok, Fly Through the Night. Mais um capítulo passado. Emerging from Chaos. Eu não queria uma captura de cara. Aquilo era para o troféu provavelmente. Pessoal. Talvez você possa provar de cara. Ok, vamos. No segundo pensamento. Talvez o frio te suja melhor. Ei, não se pegue. Olhe. Olhe. Oh, 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 oh! Vocês estão vendo isso? Olha quê! Esperamos. O que é tudo isso? O que é o que é, senhor? O Tzing não sabe quem é que é o John Cena, não consegue ver, ou o Drax? Eu vejo, muito bom Os meninos estão no centro, senhor As suas ordens Traçam os meninos É como a construção de todo o bairro que eles se tornou. Sim. Eu não entendo. O que eles estão fazendo? Quem sabe? Wedge, você não acha que ele se encaixou nisso? Se ele fizer, eu espero que ele seja bem. Eles estão chegando. Quem? O inimigo... Será que dá para fazer a CS6 chegar? Vamos lá. Eu estou tentando, mas ele não vai mais rápido. Eu estou tentando, mas ele não vai mais rápido. Como é que a gente se encaixou nisso? Diga-se! Não há ninguém para correr! Não há ninguém para correr! Não há ninguém para correr! Agora! Você está apenas fazendo isso funcionar! Não há nada. Não há muito rápido. E aí Abre agora! Vamos usar o Seagull Force para fazer a cumprir. Você tem que chegar rápido. O que é isso? Oh, shit! Motherfucker, slayer cut-on! E deixe-a ser uma luta mais rápida. Atenção! 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 Vamos pegar o tempo! Cláudio, aqui! Tchau! Atenção! 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 Não se desiste. Aham! Se desiste o guarda! Não se desiste agora, vocês! Mais no meio! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Take care of the chopper. Os filhos da puta estão-me a bloquear. Tchau. 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 Não me metam um boss na moto. Tchau. 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 Não há mais de seriões! Eu vou te dar! Nós estamos em um pouco de急o! Fala! 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 Não desiste! OUCH! 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 Você deveria te fazer mais forte. Fique forte. Man, já se calma. Já se calma. Não nos dê agora, vocês. Não! Caramba! Do princípio. Este sistema das motos... É uma bela merda. Sócio! Trava! Bate-me atrás! Eu tenho você, brother. Estrela mais forte agora! Eu vou te dar! Ele está aqui! Não! Realmente? Ok, aquelas bolas gigantescas é que me lixaram. Mas eu pensei que aquilo me seguia, afinal não. Afinal, é só disparar aquilo pelo meio. Vá! 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 Não, não! Vá! E vocês estão me atrapalhando. Focante-se. Focante-se. Que merda de câmera, man. Agora vai começar com os raios. A primeira fase é fácil. É só mantermos aqui no meio. Para conseguir controlar bem. Que as riscas oferecem-nos uma boa visão das cenas. Ei, o futebol não está terminando. Fico também. Que festa de sosse. Se inscreva no canal. O que é isso? Cá que acertou-me? Cá que acertou-me? Fogo este sistema de bosta! Fogo este sistema de bosta! Você pode fazer isso! Ok agora é que não podemos estar no meio. O gajo vai mandar aquelas bolas pelo meio. Click aside. Vamos aqui para a esquerda. A câmera aqui é uma voz também. Keep it up. That's better. Get ready. Just, just go away. No. No. Ouch. This should make you stronger. Just show me what you can do. Just move aside. Just watch yourself. Finish him off. Ok agora que os Tagger 600 e tal. Claro que tiramos energia de caraças. Ok vocês. Let's finish him off. Come on. Yeah. Com boa tênis. Yeah. Com boa tênis. Com boa tênis. E esta parte foi produzida por Michael Bay. O que? Ok, pensei. O que? Então eu estou sozinho na equipa. Sim, será que devo meter um heal? Um elixir. O primeiro elixir que eu vejo à venda é porque vai ser fodido. Ok, nem sei o que é que é de esperar sinceramente Kira. Estou com medo. Mas preparo-me bem psicologicamente. Será que dá para fazer estilo nele? Será que vamos aprender enemy skill dele? Será que vale a pena levar essas merdas? Ok. Então vamos meter uma batalha solo. Já que só o Cloud é que está na nossa equipa. Vamos meter... O healing já estava. Podemos deixar o Blizzard. Vamos meter este. Ok, já temos um heal. HP up. Vamos para as matérias roxas lá ao fundo. Refocus. Sempre gostei de ti. Vamos meter aí um monte de HP apps. HP app. Será que o parry é uma boa opção? Luck. Mas será que vou precisar de usar o enemy skill aqui? A questão é mais essa. Eu posso escolher outra personagem para vir comigo? Vou levar o Barrier também. Vou levar o enemy skill. Porque mesmo que eu não aprenda nada com ele. Ok. Então deixa lá ver aqui quem é que falta alguma coisa. Se calhar convém dar alguns cursos. Vamos estar a alternar. Raze, Sleep. O que é que podemos? Steal, Magic, Boost. Se calhar ele podemos... Tenho Raze, Sleep. Sleep. Vamos dar aqui alguma cena de dano. Bait, Ningarit já tem. Poison, Tifa tem. Não tem nada de dano para dar. Não tem nada de dano para dar. Não tenho nada de dano para dar. Vou pegar um Poison. Utilizando. ortal, Sleep. Tantas fazendo. Tanta, Lua. Diga. Tantania. Tantas, Fahr, Tantania. Tanta, quebestos. E a Tifa, Bio, Blizzard, chegar a dar um Pray nela, Prayer, muitas cenas de cura com toda a gente. Vamos lhe dar o HP up. Ok. Ok pronto. O Cloud está ready. Para conseguir atuar sozinho. Portanto mesmo que eu depois tenham os outros na equipa e eles estão todos equipados. Na sua maioria com cenas para curar ou para controlar. Não há nenhum item aqui não. Está ali uma caixa? Não. Não. É este pilar. Este pilar tem esta luz. Ei pessoal. Espera para mim. Ok porque o que eu tinha visto é que o último capítulo que era este era para aí umas duas horas. Portanto eu só demorei para aí uns 20 minutos a concluir matar o boss. Portanto ainda acho que tenho uma hora pela frente. Pelo menos. A partir daqui já é tudo um sonho. E depois quando jogámos Final Fantasy VII Remake 2. Já percebemos que do capítulo 8 para a frente já era... A partir daqui desta parte para a frente já é todo um sonho. Sócio. Não sabes quem é que ele é? Sócio. Não sabes quem é que ele é? E você. Você está errado. E você está errado. Aqueles que olham com os olhos. Não veem nada mas as sombras. Tudo sobre você é errado. Tudo sobre você não entregar. É isso. Se você não tem um mundo feito, você também vai matar as crianças. O mundo não vai acabar hoje. O que? Você vai. Escute O destino vem O que é isso? Não, isso é no passado. Não, isso é o que recebemos. Pessoal, oh pessoal. O preço da liberdade é pesado. Não, isso é o que recebemos. 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 Eu estou esperando, Clown. Não, isso é o ponto de não retornar. Não, isso é o ponto de não retornar. Não, isso é o que recebemos. Estão todos lá para mim. Estão todos lá para mim. Estão todos lá para mim. Tchau. A liberdade, a liberdade, a liberdade, como um grande, nunca acabado. O que você ouviu agora eram as vozes do planeta. Aqueles que nasciam neste mundo, que vivem e que moram, que voltam. Estão chorando em dor. Por causa dele, Sephiroth? Eles... as suas palavras... eles não chegam a ele. Todos esses momentos e lembranços... Precios e deslizados... eles são como a chuva rolando da sua mão. E quando eles saíram, ele não grita, ou grita, ou qualquer coisa. Ele diria que ele só importa sobre o planeta. Que ele faria tudo no seu poder para proteger e preservá-lo. Mas isso não é o jeito que deveria ser. Não há mais perfeita para o planeta do que ele. Sephiroth tem que ser parado. Ele tem que ser. E por isso... Eu estou pedindo para você, para me ajudar. Eu sei que juntos podemos fazer isso. Mas se nós fazemos... Nós estaríamos mudando mais do que a sua própria vida. Se nós succedemos, se nós ganhamos, nós estaríamos mudando nos mesmos. Eu acho que... talvez... 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 Talvez eu hesitei. Talvez... 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 expressway will have everything you need. Hmm... I don't know what kind of freedom we're buying, but I know what it'll cost us. Well, there'll be whispers on the other side. Is it our destiny to defy destiny? It's an interesting question. Thank you, Cloud. Whatever happens, we'll be okay. As long as we stick together. Ready? Yeah. Let's do this. This could well be her last line of defense. It won't be easy. Let's go. 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 Não seria a primeira vez que eu estou espetando o destino. Se você pode ver as escolas ou não, não muda que ela sempre está tentando fazer o seu caminho. O pai vai embora muito rápido, amor. A CIDADE NO BRASIL Não sei sobre você, mas parece normal para mim. Por lá. Por lá. Por lá. Por lá. O que é isso? Não, não, não. Não, 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 não. Isso ora? O que é isso? O que é isso? Uma weapon? Black weapon. Ah, isto é tipo, exatamente igual a um boss do Kingdom Hearts. Tem tipo aqueles bichinhos darks todos a irem e formarem um corpo gigante. Os Artless. Uol. Eu pensei que estava assim invocado um Teorito. Mas aparentemente não. Um Artless gigante. Um artless gigante. Um artless gigante. Você está morto? Você está feliz de me ver? Não iria tão longe. Então, isso aí... É um risco também, né? Parece muito mais como um órbita de fé do que os outros. Podemos lutar eles. O que? O que é isso? Onde é que eu tenho a porra do acesso? Se calhar tenho com o Cloud. Onde é que eu tenho? Dammit! I'm counting on you! I'm counting on you! Now! No need to kill! Come on! That ain't fear! Run! We gotta go! Just go! Shit! Look out! Run dammit! Run! Move your hands! I'm counting on you! Carvejo! Lockheed! Come here! I'm gonna kill you! I know what you got! Yeah... I can't... I can't... I can't... All you got... OK... Yeah! Your... You got it! É sobre você! É sobre você! Deixe-me ir! Cuidado! Temos que sair daqui agora! Agora eu vou na frente! O que é que eles estão sempre a entrar e a sair? O que é que eles estão sempre a entrar e a sair? O que é que eles estão a entrar? Ok, vamos! É sobre você! Sim, eu vou fazer isso! Vamos! 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 Só se... Vamos! 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 As vezes você vai fazer isso! Tudo bem! Ah, ok! Não dá para roubar cenas? Só tenho um acesso. Eu devia ter dois acessos. Tenho acesso noutra equipa. Não ainda. Não, não. O que é que eu vi? Uma visão de amanhã, se nós falamos hoje. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Caramba, como a gente vai parar essas coisas? Bem, o grande é lá. Mas... Esses caras estão aqui. Sim. Esses caras estão com o meu turno. Esses caras estão aqui. Esses caras estão aqui. Eu tenho isso. Oh, 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 that's it. Foda-se, foda-se, estou me sentindo a interromper. Foda-se, foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se, foda-se. Ok, estamos a bater no bicho, acho que estamos aí bem. Acho-me muito lixado. Os padrões de ataque deste fazem-me lembrar o do Rufus. Foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. Foda-se. O futuro não pode ser o futuro. O futuro sempre é uma pedaço fechada. O futuro sempre é uma pedaço fechada. Apenas o que podemos fazer é nos dar um pouco de respirar. Eu digo que nos dividimos. Vamos levar eles ao mesmo tempo. No caso, os caras de grande jovens são todos meus. Traga isso, b****. Eheheh! Alguma dessas está, tem este o acesso. Ok, não, eles não dropam nada. Este já está mais fraquinho. Ok, quero ver o que é que são estas boas. Arbinger, Rubrum e Virdi. Unentity from a future timeline that has manifested in the present day. It fights bare-handed to protect the future that gave shape to it. It fights his gun for that gave shape to it. An excreation of whispers. Ok, está o gigante. The so called arbiters of fate. The creatures appeared when someone tries to alter destiny course. They are connected to all the threads of time and space that shape the planet's fate. With guns, fight bare-handed, with sword. Ok, eles absorvem elementos e o grandalhão é imune tipo a tudo. Oooo, isto é o Bahamut? Oooo, isto é o Bahamut? Acho que isto é o Bahamut. Estou fazendo isso. Acredito. Nós podemos fazer isto juntos. A Hammut é formada por uma coalizão de três Whispers. Wow. Ok, mas ao menos não absorve nada. Oh shit. Tudo pronto. Cuidado. É meu turno. Não se esqueça. Estou ainda aqui. Doutor. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Você está bem? Eu vou. Eu vou. Estou ainda aqui. Eu deveria, provavelmente, heal-te primeiro. Sim, só se tens é que ter a cena para decorares. Não se esqueça. Não se esqueça. O que é? Você tem isso. Deixe eu acessar isso. Deixe-me acessar isso. Deixe-me acessar isso. Deixe-me acessar isso. Eu vou acabar. Eu vou acabar. Não. Eu vou acabar acabar uma coisa. Eu vou acabar acabar com essa. Eu vou acabar com essa. Eu não vou desistir. Vou pegar isso daqui. Vamos, você pode fazer isso. Só tomando um pouco de desistir. Vou pegar um pouco de desistir. Isso não me curte, amigo. Então, eu vou fazer o que eu consigo. Eu vou parar de desistir a ação. Ah, tá muito ruim, meu amigo. Sim, sim. Oh shit, os gajos voltaram. Oh shit. 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 Filha da... Como é que a gaja morreu logo? Eita... E temos... Ah... Fenix Down, Tifa... Spells... Se calhar o meu cura falhou... Então... Eita... Filha de uma ganda... Eita... Mas vou ter que fazer o ulti da... Opa... Outra vez... Se vão os meus Fenix Downs todos... Eita... 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 E deixamos o corpo no lado. O que é que eu quero é o meu HP e MP restaurados para o máximo. Onde estamos? Eu estou esperando, Cloud. O que é isso? Isto é... Sephiroth. O que é isso? 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 Cloud. O que é isso? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. It's not even my final form. Ok, tenho que fazer o Barrier com o Cloud. I'll take care of you. 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 Noob? Não. Quem é que tem o acesso? É ela. Ok, está-se a aproximar. Estou a perceber a cena. I'm able to read, I'm able to read. 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 Change it, make it right. Cloud! Quickly! Goal! 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 Ok. Cuidado agora. O que está no próximo não existe ainda. Nosso mundo vai se tornar uma parte disso, um dia. Mas eu não vou acabar. Nem vou ter você acabar. Isto é... A criação da criação. Cláud, me entrega a força. Deixe nos defiar a destino. Juntos. Nunca. A criação da criação da criação da criação. Seis segundos até a final. Criação de tempo. Criação de tempo para você, talvez. Mas o que você vai fazer com isso? Vamos ver. WTF 7 segundos para o fim. Só por ser Final Fantasy VII? Senhor Presidente. Senhor Presidente. Senhor Presidente. Isso é certo. Amém. 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 Espera. Foi todos eles? Sim. Ei, Cloud! Você vê isso? Ah! 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 Oh! Uh-huh! Ah... Ok, eu estou já a formar teorias Mas a cena do Zeke Está-me a fazer confusão O que? Então também tenho que estar aí a Marlene Coming Daddy I'll come back So, o que agora? Sephiroth As long as ele ainda está lá Eu... Eu... Eu pense que você ganhou ele We can We will Count me in Se fosse uma pesquisa Você poderia usar uma pesquisa como a minha Eu estou com isso Bastard Quer destruir o todo o planeta, não é? Um inimigo dela é um inimigo de Avalanche Hum... 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 Estamos quase lá, Cloud. Estamos quase lá. I miss it, the stale sky. Ok, indeed, the unknown journey. Ok, então, à pala desta parte final, a minha teoria atualizou-se. Portanto, este remake, o que ele quer é refazer a história. Obviamente, isso era óbvio. No entanto, parece que eles têm algum conhecimento, tem a ver com dimensões paralelas. Parece que eles têm algum conhecimento do que é que poderia ser, ou do que é que provavelmente vai ser a história. Ou seja, as personagens principais estão, principalmente a Ares, que está ligada ao planeta. Obviamente, à energia do planeta. Sim, no Mura tem muito time travel. Sim, dimensões paralelas também pode ter a ver com time travel. No entanto, existe aqui uma... A Ares parece que está mais ligada a essas cenas, ou o que é que podia ser. Mas eles todos, ao irem ali para aquela merda do Void, lá onde estavam os Artlas. Todos eles se aperceberam do que é que provavelmente iria ser. Estão a tentar combater contra o espírito. Agora, o jogo original de Final Fantasy VII é precisamente o que é que poderia ser. É aquele bicho esquisito. Mas pronto. O jogo, supostamente, vai ser aquilo que poderia ser, até aquele ponto do fim da Fight das Motas, onde aparece o Sapphire, porque isso já foi alguma forma do espírito dizer se a jornada continuar como está a ser, há de vir um meteorito que vai partir-me e ligar aí ao meio. Se vão conseguir salvar o planeta. Porque eu me lembro que na história original, no meio de ligar, eu ficava todo fudido, basicamente. O meteor estava mesmo, era próximo. Então, já, basicamente, vamos estar aqui a lutar contra o destino. Mas já estava ali a dar sinais de personagens que, supostamente, morreram a estarem vivas. Bem, não sei. Supostamente, o ideal seria todos sobreviverem e ficarem felizes. Principalmente a Aerith. Sobreviver e não bicar. E há, tipo, também não concordo muito que ir com o foco, tipo, de ninguém morrer no jogo. Eu acho que o jogo era dramático, tinha uma boa história, porque, precisamente, morriam personagens importantes. A minha personagem preferida é o Zeke. Daí eu ter ficado tão confuso quando estava a ver o Zeke ali. Porque, supostamente, o Zeke deveria estar no passado. Ele morreu no passado. Ele morreu para salvar o Cloud. Ou Cloud. Cloud? Cloud. Para salvar o Cloud. Mas, o que me parece, agora, e isso é que sim, já me parece um bocado estúpido. Exato. O Zeke é que inicia a história toda e, supostamente, agora parece que ele está vivo. Porque ele morria ali naquela batalha. E o Cloud ia acordar e ia ficar com a espada dele, sem memórias, nada. E, para Midgar, era assim que começava. Mas, agora, vimos o Zeke a transportá-lo até à cidade. Ou seja, o Zeke que sobreviveu àquela batalha. Por isso é que eu fiquei confuso. Eu pensei que aquilo era no presente, porque estava a saber, tipo, espíritos. Mas, isso, basicamente, parece-me que foi a energia do Mako. E o facto de eles terem lutado contra o destino, que fez com que aquela chuva mágica, aqueles brilhantes que estavam a cair do mundo, tipo, ali em toda a zona, estes brilhantes, supostamente, são, tipo, a cena boa. Tal como os espíritos é, aqueles espíritos, as whispers que a gente viu, é, tipo, a vontade do planeta em manter o destino como é suposto a acontecer, ou seja, como o jogo original. E os brilhantes é, basicamente, o contrário. É, basicamente, o combate. Olha, Zeke Fair, Caleb Pierce, tal vez. E o Safari também tinha a voz muito boa. Mas, basicamente, estes brilhantes eram, precisamente, a vontade de quebrar o destino. Quebrar o jogo original. E os brilhantes, eles manifestaram-se, não só em Midgard, como nos arredores também, pelo menos, que a gente tenha visto, mas, também, no passado. E, se calhar, foram esses brilhantes que fizeram com que o Zeke não morresse. Se calhar, é, tipo, é assim que se faz as potions, com brilhantes. Ou os Phoenix Downs. I don't know. E, então, parece-me que... Mas, isso é estúpido. Porquê? Porque, se o Zeke tivesse... Se o Zeke sobreviveu, para salvar o Cloud, o Cloud não tinha... Saberia quem ele é. Não tinha ido sozinho para Midgard. Estaria com ele. E, isso é que está-me a fazer um bocado de confusão. Agora, criou-se ali duas timelines. Se se criou duas timelines, é muito estúpido. Mas, pronto. E, ok. É o fim. Não sei se agora temos sidequests para fazer. Eu acho engraçado que... Quer dizer... Eu sei que Final Fantasy VII tem um mundo enorme. Muito para explorar. E, aqui, eles também estavam a falar, boé, de Midgard. Parece que dá para fazer ali algo como que... Conflitos com Utahi, de Midgard. Tínhamos também outra cidade, que eu não me lembro do nome, aquela que era a beira-mar. Onde tinha a parada. Que era, basicamente, um complexo industrial. Aquela que tinha o canhão gigante. Onde apanhávamos o barco para ir para a costa del Sol. E, para... E, depois, ir para o Gold Salser. E, por aí adiante. E, Gongaga, Reactor. Onde apanhávamos o Sea, depois, à frente. Aliás, Gongaga, Reactor. E, depois, é que tínhamos a cidade do Cloud e da Tifa. Depois, tínhamos o Reactor. Que era onde o Cloud desrelembrava tudo. E, depois, tínhamos a cidade do Rocket. Era Rocket Town. Onde apanhávamos o Seed. E sei que há aí muitas coisas para explorar. Muito que dá para fazer e brincar. Principalmente com Utahi e com essa outra cidade grande. Conflitos e tal. Mas, eu não acho que eles precisassem de alterar o destino. Por um lado, eu percebo. Porque, se fôssemos a jogar exatamente a mesma história, não iam estar a acrescentar nada de novo. Iam estar a dar detalhes. Mas, por outro lado... O jogo, basicamente, é a mesma coisa que os filmes. Quando fazem remake dos filmes e dizem Ah, deixa eu cá pensar um filme. Fizer um remake. Epá. Não é fazer remakes dos filmes. É, tipo, quando fazem... Sim, basicamente, o remake do filme. Ou, quando fazem filmes de jogos. Tipo, exemplo. O filme do Venom. Do Spider-Man. Toda a gente conhece o Venom, acho eu. O filme do Venom é perreiro. Mas, eu achei uma merda o facto de terem chamado o filme do Venom, de Venom. Aquilo não tem nada a ver com a origem do Venom. Porque é que não criavam... Davam o puto do nome do filme para simbiose. Whatever. E... E não estava ligado a nada. Agora, eu percebo que eles queriam utilizar essas personagens. E, portanto, queriam fazer, se calhar, uma história mais detalhada, mais profunda. E com algumas diferenças. E, obviamente, queriam agarrar nas personagens todas. Na familiaridade das personagens do Final Fantasy VII e na likability delas. Para fazer esta história. Mas, eu acho que fazia muito mais sentido eles terem feito uma história. Quer dizer, não fazia muito mais sentido porque isto é exatamente a mesma história. Mas, eu acho que fazia mais sentido terem pôs todo este esforço numa nova história. Com personagens novas. Mesmo que tivesse fortes raízes com o Final Fantasy VII. Mas é tipo o Final Fantasy XVI. Acho que muita gente ia perceber se a história não levasse uma grande diferença de qual que tem. Acho que muita gente ia perceber que ia quase ser uma cópia de Final Fantasy VII original. Acho que o pessoal ia perceber. Mas, ah, é terrávio. Se eles querem fazer alguma cena nova, chamem-lhe outra coisa. Tipo, não lhe chamem um remake. Se faz favor. Chamem-lhe tipo Final Fantasy VII. Até podiam chamar Final Fantasy VII à mesma. Mas, tipo, Final Fantasy VII... Dimensions. Sei lá, men. Qualquer merda. Mas, ok. Eu gostei muito do jogo. Curti bem. Eu, quando vi o Zé, que tipo, senti aqui... O Zé, que tipo, no passado. Porque eu pensei que era o presente, de facto. Mas, senti, tipo, um aperto. Quando ele estava ali, assim. Ih, o gajo vai bikear. Será que não bike? Por que é que estão a mostrar esta merda? Porque, sim. Sempre... Eu e oiçam isto de alguém que explorou o Final Fantasy VII ao máximo. Eu apanhei as Massa Moon Swords. Todas. Eu apanhei os... Aqueles soldadinhos. Havia mais um item qualquer. Eu apanhei tudo. Que, supostamente, eram items que não serviam para nada. Eu... Exatamente, Kira. Tipo, Final Fantasy VII New Journey. Ou... Mas, remake. E, ah. Tipo, é... Não faz sentido ser um remake. Porque não é um remake. A história a partir... Estava muito parecida até ali quase ao final. Mas, a partir daquele ponto, já não tem nada a ver. É como se se abrisse, tipo... Como se... Abrisse, tipo, uma terceira dimensão na Aeryt. Não, calma. Eu consigo ver o futuro. Tipo, como é que chama? No filme do Endgame? Não. Mas o primeiro. Doctor Strange. A ver aqueles finais todos possíveis. Parece que, tipo, a Aeryt aprendeu aquela habilidade. Ah, eu estou a ver o que é que vai acontecer no futuro. A gente tem que mudar isto. Abro um portal e agora vamos aqui para este mundo. Matar os Atlas e o Sapphiret. E impedir que isto tudo aconteça desta maneira. Mas, pronto. Eu, como eu estava a dizer, eu fiz montes de merdas no Final Fantasy VII original. Eu não vou dizer que, se calhar, que houve pessoas que experimentaram mais coisas. Que eu não as experimentei. Mas, pelo menos que eu me lembre. Morph na Underwater Weapon. Morph na Ruby Weapon. Apanhar essas todas... Essas coisas todas que se apanhavam no Gold Saucer. Apanhei os Items todos. Porque havia os rumores. Houve uns rumores aí. Que, basicamente, se tivéssemos os tais Soldiers. Estatuetes de soldadinhos. Que se fôssemos ao Gongaga Reactor. Que era ao pé do... Era logo à saída do Gold Saucer. O reator... O Gongaga Reactor é um reator que já tinha explodido. Foi, basicamente, um... Imagino... Tipo, um reator que explodiu. Tipo, o reator nuclear que explodiu. Tipo, o Watt Ever. Mas, pronto. Foi o reator que explodiu. E aquela cidade estava, tipo, na merda. Eu... Tinha-me dito que... Tinha-me dito que... Se a gente tivesse os Massamunes. Ou... Ou soldados. Que a gente ia lá. O reator explodiu outra vez. E aparecia de lá o Zeke. Supostamente que o Zeke estava lá a ser preso. De alguma maneira. No reator. Tal como há aqui laboratórios aí em baixo. Também dizia. Ou que estava lá o Sapphire. O original. Ou que se apanhássemos... Havia mais um item qualquer. Que eu também apanhei os todos. Mas, basicamente, se a gente fizesse Morph na Ruby Weapon. Ou não. Na Underwater Weapon. Na Emerald Weapon. Que ela dava um item que a gente ia... Aquela parte lá em cima no planeta. Onde a Aerith morre. E que aquilo já estava aberto outra vez. E que a gente podia ir lá outra vez para baixo. Lá para aquele mundo das conchas. Com o Ecytem pronto. Porque aquilo abre naquela parte de história. E quando a gente depois volta lá. Aquilo já está fechado. Mas com o Ecytem. Do Morph. Que o Morph era uma habilidade que transformava. Tirava pouco de caraças. Tirava tipo 100 ou 50. Mas transformava. Se fosse o golpe mortal. Transformava os inimigos em items. E o Fismorph não. A Emerald Weapon não dá nada. A Ruby Weapon não dá nada. Mas depois que com esse item. Que íamos lá. Aquilo está aberto outra vez. A gente ia lá ao fundo. E a Aerith estava viva. E havia net. Mas na net também não era muito explícito. Eu lembro que utilizava o Gamefax. No Gamefax não tinha lido nada. Quando eu utilizei o Gamefax. Acho que já mais foi no Final Fantasy 8. Que depois foi quando eu descobri. Que essas merdas eram todas mentiras. A net era bué rumores. Eu curti os rumores. Curti fazer essa cena. Foi o que me fez explorar o jogo. Também bué. Mas pronto. Estudo porquê. O que eu queria mais. Era conseguir apanhar o Zeke. Porque às tantas ficou lá um slot vazio. E eu pensei. Ok. Esse slot vazio. Se calhar agora na segunda parte. No segundo CD. No terceiro CD. Dá para apanhar. Ou a Aerith outra vez. Ou o Zeke. Ou o... O Sapphire. Inclusive também na neta. Viam imagens em que tinha lá o Sapphire. E tinha lá a Aerith. O Zeke nunca vi. Que não eram imagens fake. Era basicamente um Game Shark. Lá como é que chamava aquela bosta. Que metias na Playstation. Salvavas a data do Sapphire. Quando. Quando ele. Estava. Há uma parte em que a gente joga com o Claudio. E com o Sapphire. E o Sapphire. Só tem tipo 3 magias. Ou o que é que é. Tem o... Não. Acho que tem todo o Fire. Não tinha o Firaja. Tundaja. Blizzaja. E o Coraja. Mas tinha essas 4 matérias equipadas. E a Massamune. E basicamente. Dava para salvar essa informação. E meter no Game Shark. E depois meter o Sapphire. Podíamos jogar com o Sapphire. Mas basicamente era esse. Era esse molde. Só tinha esses ataques. Não. Era uma batota. Era tipo um mod. Vá. Digamos assim. E a Aerith. A mesma cena. Se a gente salvasse a informação da Aerith. No Game Shark. Antes dela morrer. Quando ela não estava na equipa. A gente depois podia fazer o download da personagem. Depois dela já não está na equipa. Mas. O que acontecia é que essas pessoas não evoluíam. Não dava para alterar as matérias. Nem as armas. Nem nada que estivessem equipado. Mas muitos destes rumores. Fui que fizeram tipo. A minha infância. E se calhar a infância de muito pessoal. E eu lembro-me ainda. Tipo. Cenas do Pokémon. Como estás a dizer aqui. Do Missingoo. E o que caralho. Se as pessoas dizem que é mentira. É mentira. E tipo. É verdade. Hoje em dia já tens a internet. Podes ir ver. A cena do Missingoo. E essa. Que te lixou o jogo todo. Mas pronto. Mas. Na altura. Havia muito pessoal. Que fazia isso. E que ia atrás dessas cenas. E que conseguia fazer. Mas depois. Tipo. Mesmo assim o pessoal não acreditava. Só mesmo vendo. Era ver para querer. Naquela altura. Mas pronto. Mas também não tinhas pessoal. Tipo. Anti-Vexor. Nem a dizer que o mundo é. Plano. Nem o Caraças. E nessa altura. É que precisávamos mesmo. De ver para querer. E hoje. Que o pessoal tem tudo acesso. À informação toda. Devidam. Devidam de tudo. Até das coisas mais. Mais básicas. Whatever. Já. Então. Eu tentei fazer tudo. No jogo original. Para conseguir o Zeke. Era mesmo tipo. Tanto que eu curti. Eu tenho que jogar outra vez. O Crysis Core. E curti a jogá-lo. Curti a jogá-lo. Tipo. E transmitir. Mas. Porque é que o Crysis Core. Não sai tipo. Pós-team. Eu agarrava naquilo. De certeza. Eu curti o Crysis Core. Boé. Não curti muito o facto. De haver em Boé. Personagens. Novas. E não sei o que. Personagens que nem são mencionadas. Aqui. Sequer. Ou que não eram mencionadas. No jogo original. Isso não curti muito. Mas. Obviamente que tinham que tentar puxar personagens tipo. Épicas. Eu nem me lembro do nome dos gajos. Aquilo tinha o casaco vermelho. Os colegas do Zeke. Do Zeke não. Do Sapphire. Onde tínhamos o Angel. Angeal. Olha lá como é que era o nome do gajo. E havia mais um. Não curti muito dessas personagens. Mas é normal que tenham que criar aquelas personagens com. Tipo. Quando estamos a ver um anime. E depois. Vemos tipo estudantes Boé. Boé normais. Depois de repente. Vemos lá um estudante. Tipo uma ganda crista. E ombreiras. E o caralho. Hum. Deixa-me pensar quem é que vai ser a personagem principal. Neste anime. Ou deixa-me pensar se aquela personagem vai ter algum destaque. Já. Então é. Personagens Boé. Já. Era o Genesis e o Angel. Ou Angel. Ou Angel. Não sei. Mas já. Tinha sim peças dos personagens. Que era um Boé. Boé destacadas das outras. Mas pronto. Tem que ter essas personagens. Para tentar criar. Mas a mim não me criou muito impacto. Mas estas personagens tem que existir para. Sei lá. Fun service. Eu não curti muito. Uma das minhas personagens preferidas também. A nível do estilo. Era o Rufus. Eu não curti nada o casaco do Rufus aqui. Eu acho que o casaco do Rufus. Ele tinha tipo uma gabardina branca. Gigante. E que era bem pausada. Mas aqui ele tipo tinha. Sei lá. Ali da peida para baixo. Eram só cintos agarrados. Aquela porcaria. Não achei. E não achei muita graça ao casaco dele. Não achei tão pausado. Achei pausado a lutar. Mas não achei tão pausado. Hum. Não achei tão pausado. Ok. Como no original. A chapter selection has now been unlocked. Open the main menu. Options. Assess system. Chapter selection. To replay any chapter from the beginning. Using your current character's weapon and material. This is a great way to tackle uncompleted quests. Find story elements. You missed the first time and more truly explore Midgar. Our difficulty. Our difficulty is now unlocked. You can be selected by... And can be selected by going to chapter selection and playing one of the chapters. In this difficulty items cannot be used and only HP is restored at rest spot. However, certain manuscripts are only available in this difficulty settings. Ok. Manuscripts. A record of your adventure can be viewed from system play log. System play log. Ok. In the main menu. The log contains information from battle records to story branches. Ooooo. Bonus XP and A. You will now earn twice as much experience and three times as much as a AP. New Combat Simulator. A new combat simulator has become accessible from Mojo's Lab. To test it out. Select chapter 7 from chapter selection. Skipping the bike minigame. The bike minigame can now be skipped. Huh? Bike minigame can now be skipped from the pause menu. Ok. Então aquelas cenas de motos podemos saltar. Então agora temos DLC. Ah ok. Play log. Title screen. Temos ali o chapter selection. Temos aqui o play log. Chapter skills on hard difficulty. Ok. Então temos aqui tudo o que temos que fazer. Basicamente o próximo passo é dar. Eu não sei se temos site quest. Enemies assessed. Enemies intel collection. Battle intel reports completed. Colescent challenges completed. Ainda temos um desafio no coliseu. Ainda temos dois battle intel reports. Shinra combat simulation. Ok. Temos bem no Shinra. Odd jobs. What the hell is odd jobs? Odd jobs. Ok. Weapon abilities learned. Falta-me aprender uma habilidade. Falta-me aprender uma habilidade. Acho que é da Aéreis. Enemy skills learned. 3 de 4. Sério que só há 4 enemy skills? Sério? Manuscripts obtained. Uh! E 56? Os discos está tudo no máximo. Clouds dressed. Tifa's dressed. Chapter 14. Resolution witnessed. Este chapter 14 na minha resolution foi com a Tifa. Eu pretendo dar a volta em hard novamente. Mas sempre a bombar. You cannot leave the main menu at this time. You can now replay any chapter from the beginning. By assessing chapter selection via the main menu. Ok. Eu não posso sair sem estar em nenhum capítulo. Quando replaying a chapter using chapter selection quest and story data will be temporarily reset. You will retain all acquired collectibles such as musicdiscs and manuscripts. What the hell is a manuscript? Completing a chapter will update your previous play data. But switching to a new one midway through will cause you to lose your current progress for that chapter. Huh? Completing a chapter will update your previous play. Completing a chapter. Eu não estou a perceber o que é que são estes manuscritos. Ah ok. Se eu sair a meio de um capítulo vai desfazer a resolução do mesmo. Eu pretendo fazer isto tudo em hard. Portanto não vamos já... Quero é vir aqui só fazer ver o que é que me falta. Sei que me faltam os enemy skills. Quero fazer tudo. Quer dizer, supostamente... Bem, quero pelo menos fazer os... Todos os treinos e as cenas do coliseu. Mas eu posso passar a meio, certo? Eu não preciso de passar o capítulo. Mas não é no capítulo 17 que... Mas não é no capítulo 17 que... Eu não quero que você se empurra. Nós estamos todos preocupados. Então onde é que a gente faz o treino? Se eu bazar a meio... System. Tchandra Combat Simulation. Deixa eu lá ver. Tchandra Combat Simulation. Tchandra... Combat... Simulator. Mas isso é neste capítulo ou é no outro? Como é que eu acesso? Não, é o meu no 17 Também dá para aceder ao 17 Minha mãe e eu ficavam há anos atrás, quando eu era uma garota pequena A sala parece exatamente a mesma coisa Cada dia Eles vinham e levam a minha mãe Eu me lembro de chorar aqui Ok, final dá Ok, mas gostava de ouvir as opiniões do pessoal relativamente ao final Quem está a ver o live se quiser deixar mais opiniões Que eu gostava de saber o que é que Eu acho que se calhar a tua opinião está muito alinhada com a minha É um bocado chato Quem está a ver no YouTube Deixem opiniões, pelo menos digam se curtiram ou não Do final O que? O que? O que? O que? O que? Eu tenho que apanhar bem moogle medals que não servem para nada Por que não está a aparecer o minimapa? Se é que há um tesouro para aqui Eu achei as vozes bacanas. Geograficamente o jogo também estava bacanas, se bem que peca, às vezes peca um bocadinho em alguns cenários de fundo parecem pouco trabalhados. As vozes curti todas, no geral, mas especialmente do Sapphirete. Será que é para aqui a outra cena? Acho que não dá para vir ali para trás. Não, acho que é mais para a frente. Aquele elevador, foi essa parte? Sim, a soda ainda está acabando. Ok, vamos apanhar aqui o elevador, supostamente Não Supostamente há aqui Só se não há para ir para baixo Ops O que aconteceu aqui? Os pequenos e os podes, onde eles foram? Isso é um burro aqui Não, não dá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou cuidar deles! Eu vou cuidar deles! Estou indo! Vai! Traga! Isso serve para dar bem como desculpa para a maioria da história não estar incluído neste jogo. I feel you! Eu não sei aceder à porra do centro de treino. Será que é aqui? Combat Simulator. Ah! Ok! Ah! Está aqui o Chadley também. Antes não estava aqui. Como eu lhe transmito a você antes, apesar de ser um empreendedor de Shinra, eu procuro destruir a empresa de dentro. Isso significaria minha vida se alguém conhecia que eu estava fazendo esta pesquisa. A loucura de Hojo me está claramente... Ele é a razão de que eu peço esta pesquisa. Eu quero nada mais do que o ser livre deles. Eu não posso entrar em detalhes, mas eu posso dizer que é muito complicado. No momento, eu quero focar na minha nova pesquisa, pois eu encontrei um assunto absolutamente fascinante. E se você não lembrou, é nada além do que você, Cloud. Seguirmos para alcançar o seu potencial tremendo, nós teríamos a força para destruir both Shinra e Hojo. Então, por favor, me providem com novas batalhas de intel e me ajudem em minha pesquisa. Eu vou pitar você contra os inimigos virtuais construídos dos dados que você me providou. Quando você sente que está pronto para começar, por favor, venha para o Simulator da Inglaterra. Tenha suas habilidades contra esses constructos, para que possamos estar junto com Shinra. Quando você sente que está pronto para começar, por favor, venha para o Simulator da Inglaterra. Venha para o Simulator da Inglaterra. A Square Enix vai tentar fazer tipo de LCs. Para já não percebo que tipo de DLCs é que eles podem fazer com isto. Com este jogo. Mas pronto obviamente que podem sempre fazer DLCs. Eu espero receber todas as suas sugestões de Battle Intel. Ah isto temos que também ver... A gente agora vai ganhar o dobro do AP. Só se tem que equipar isto. As armas estão quase no máximo. Está tudo alto ao que vamos deixar. Temos é que mudar a arma da Tiffa. Atirando Equipment. Da Aeris aliás. Temos de fazer esta habilidade. Aquele ATB. Como é que chama isto mesmo? Fleeting Familiar. Não curto muito o ATB Award. Fleeting Familiar. Summon a Fairy. That attacks. Your enemies. Periodically. As well as. After you use. Abilities and Spell. Isto parece-me nice. Agora temos é que. Equipar as cenas. Como deve dizer. Tem que ser esta. Que é a única que tem. 6 slots. A par que o Nelbet. O Nelbet é mais fraquinho. Mais defensivo. Chain Bangle. Ok. 4 slots. Isto está aqui. Strength. Não sei se quero 10 Strength. Eu queria aqui um item. Muito bacana. Quero aquele relogio. Sozinho. É este mesmo. Consuming ATB. Fills a limit gauge. E agora. Tiramos isto. Tiramos isto. Tudo o que está evoluído ao máximo. É para tirar. E aqui. Não vamos ter a possibilidade. De jogar com. O Barret. Oh shit. Sócio. O que é que tinhas equipado? Era a circula. Fuck. Mas tenho que deixar um. Tenho duas. Duas matérias de Cure nela. Chakra. Mas tenho que deixar um. Tenho duas. Duas matérias de Cure nela. Chakra. апos. parlado, Tchau. Tchau. 1º lugar deixa-me explorar aqui uma cena. Barret não, também dá para lutar com o Barret, upload vs Resort Candidates, isto só está disponível no Hard Mode, o que é isto? Ou seja, eu tenho que vir para aqui no Hard Mode, mas podemos fazer este, que é um bocado parvo. Rounds, eles têm provado a sua força. Ok, porque eu não queria já fazer Sharp Schuster, volume 13, what the hell? Refocus Materia, o próximo passo supostamente seria dar a volta ao jogo, outra vez em Hard. Ok, então só temos a cena para a Aerith, para fazer com a Aerith, vou equipar, para ser na janela, vou fazer isto com ela. Oxe, sócio, não é isso? Peguei o meu botão, obviamente. Ok. Ok. Então eu tenho que levar um healing. Lightning. Vai, se pode ser um Fire. Lightning. Vai, se pode ser um Fire. Ah, também um Poison. Talvez também um Barrier. E um Time. E levas um HP Up. Aliás, há aqui duas cenas. Aqui vamos meter aquele. Aqui vamos meter o Magnifying. Oh shit. E aqui vamos meter o do Attack. LOL. Vamos assim. Também não preciso do Bio. Então eu tenho o Fire, o Thunder. E o Blizzard. Fire, Thunder e Blizzard. Fire, Thunder e Lightning. Falta... Fire, Thunder. Não. Fire, Thunder. Já tenho todos. Ah, eu tirei o Wheel. Não. Só se não podemos tirar o Wheel. Então pronto. Vou só fazer isto. Tenho que dar a volta em Art. E tentar alterar as opções. Ou será que vale a pena de vir para aqui e fazer isto em Art só? Acho que agora se calhar mais que um 90 seria dar a volta em Art precisamente. Só se eu não me lembro. Spells. De nada. Você está pivando. Estou muerta. Acerão. O que vai fácil. Isso vai ficar comendo. Não pode usar isso. Não pode ser muito fracos. Não pode ser tão fracos. O que vai ficar comendo. O que é isso? Você está se acolando. Nós vamos fazer isso rápido. Isso vai ser difícil. Como é isso? Você está subindo! O que é isso? 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 Sim, tem Reflect. Como é que eu tiro dano ao gajo? Tenho alguma habilidade física? Abilities. Magic Damage. WTF? Até não consigo matar este gajo. Fala. Fala. Fala é. Basicamente tenho que trazer o Dispel para aqui, senão não mate este gajo. Não tem problema, não tem problema. Só se eu trouxer o enemy skill. E nem posso gastar muito... Eu não posso estar a gastar muita mana. Porque senão eu depois fico sem mana para fazer o Dispel. Tenho que estar aqui à espera que a gaja recupere mana. Isto é chato. Então basicamente o gajo é fraco a Fire Thunder. Se calhar podemos já trocar assim. Abilizar o Dechatar. Podemos ver se calhar dar key magic up. Não vamos levar aqui nada disto. Levar o MP up. Dispel. Aparentemente precisamos dele. Está aqui para baixo. Seu Subversion. Breach and Dispel. Feito. Tai. Testa ali. E aí. Dois. Frito. Segunda ali. E aí. Agora se eu fizer as coisas e sair, eu também vou fazer o teste, eu acho que se fizer as coisas e sair basicamente o capítulo. Eu estou conquistado, weapons expert. Ok, acho que já aprendi todas as habilidades das armas. Perdoa. Ok, acho que temos tudo. Não deixe ele nos parar. 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 Ok, pronto. Assim foi bem mais fácil. Ok, mas eu gostei de jogar o jogo. O jogo foi nice. O suficiente para eu ter gostado. Estão todos fracos contra fogo contra fogo. Estão bem? Estão bem? Estão bem felizes. Não. Não! Cinco mil, damn! A gente agora ganhou o triplo do SP? O dobro da experiência? Só estejas fraco contra o que? O que você acha dessa viagem? O que você acha dessa viagem? Deve ter uma viagem que o que você acha dessa viagem. Eu vou comprar uma viagem. Estou acertando! Ai, morre só. E estamos saindo! E estamos saindo! A gente ganha-se muito. Este é o último agora? É. Porque se tem um rollbull, se não me engano, é Thunder. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Geometric Bracelet. Qual é essa? Mas já não. Ok. Eu vou fazer um episódio extra. Tentar fazer estas cenas. Só queria fazer isto aqui para perceber. Para perceber se... Open Upgraded. Basicamente para perceber se quando eu vier aqui. Quando eu bazar e voltar. Se... Já está feita aquela cena ou não. De qualquer forma. Ainda tem que evoluir. Dois types of magic material. Quais é que são? Ok. É o Revival. Sim. Ice Now. Poison. Barrier Time Subversion. É o Binding. Ok. Tenho que evoluir aquelas duas. Para conseguir desbloquear. Nem sabem o que é que é. Não sei se está para apanhar mais. Mas eu gostaria de ter quatro Chain Bangles. Iron Maiden e Astral Cuff. Também são muito boas. Um... Um... Ok. Pronto. Vou ficar por aqui. Espero que... Que tenham curtido do jogo. Eu certamente curti. De... Do jogo. Pessoal. Não querem fazer aí uma foto? Yeah. Grupo foto. Por que é que estás aí atrás da cena? Ok. And that's the end. Espero que vocês tenham curtido. O jogo. Como eu disse. Ainda vou continuar a fazer. Vou tentar fazer uma Speed Run do jogo. Do princípio ao fim. Em Hard Mode. Mas antes ainda quero fazer uns gameplays extra disto. Porque vou tentar apreciar aqui na Speed Run. Vou tentar apreciar apenas. A magnitude do jogo. Vou estar a cagar para a Site Quest. Vou só fazer a história. Quero ouvir as vozes original. Portanto essa Speed Run. Vai ser sem Facecam. E sem... E com as vozes em japonês. Legendas em inglês. Vozes em japonês. E há. Mas pronto. Ainda vai haver um gameplay extra. Ou dois antes disso. Sendo que para fazer a 100%. E depois ainda preciso. Fazer uma outra cena. Que é. Para ter as três versões. Tanto dos fatos. Como. Dos. Dos coisas. Das reações. Porque a gente teve uma história. Com a Tifa. Eu acho que no Speed Run. Que a gente desbloqueia. Se a gente não fizer a Site Quest. É com o Barret. Depois ficou-me a faltar com a Aerith. Eu acho que é. Precisamente importante. Ou necessário fazer isso. Para conseguirmos. Todas as cenas do Play Log. Que é precisamente aquele. Chapter 14 Resolution Witnessed. Manuscript. Eu não sei o que é que são esses manuscritos. Mas eles estão. Nos capítulos. Precisamente. Oito manuscritos. Não percebo o que é que é. Mas. Vou perceber. Vou investigar. Oito manuscritos. Seis manuscritos. Não percebo. O que que é os manuscritos. Só se eu posso tentar fazer art. Para ir buscar os manuscritos. Pois. Não sei. Se calhar. Já. Se calhar vou fazer mais do que um gameplay extra. Bom. De qualquer forma. Vou ficar por aqui. Espero que tenham curtido. Espero que até tudo. Fiquem bem. Tenham um grande gaming time. Bye bye. Obrigado por ter visto este vídeo no Fishman Channel. Tens aí mais dois vídeos para explorar mais conteúdo no canal. E uma bola para subscreveres o canal. E publicar as minhas arquivos para o Steam. Tens mais informação na descrição do vídeo. Como links para as redes sociais. E um link para o giveaway. Mais uma vez obrigado. E tenham um grande gaming time.